E ontem é noite, enfim. É, 21h54. Normalmente tem churro, mas eu sei, né? O jeito que agora querem matar. Oi, mores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog de leitura por aqui. E hoje vai ser um vídeo, assim, meio maratona, meio vlog de leitura do fim de semana. A meta é ler algumas coisas nesse fim de semana, umas coisas aí que eu tô querendo ler faz tempo, que eu quero dar uma desencalhada. Se você gosta de vlog de leitura, de vídeo de maratona, esse tipo de coisa, já deixa seu like aqui embaixo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Espero que você goste dos nossos conteúdos. Se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Lembrando que o meu link da Amazon, assim como o link de todos os livros citados, vão estar aqui no box na descrição. Assim como a minha wishlist também, né? Aproveitando já que o Natal tá chegando, também tá aqui no box na descrição. Eu vou ser bem tranquila nessa tibiar oficial, mas eu tenho aí algumas outras opções de livros extras, como eu sempre faço nos nossos vídeos de maratona. Com certeza vai sobrar mais tempo, porque eu tô separando bastante tempo pra ler esse fim de semana. Já contabilizei aqui o tempo que eu vou ter pra ler, então eu acho que vai ser bastante tempo. Primeiro livro nós temos Melted for You, que é um livro mais 18, porque é um romance que tem hot e tudo mais. Eu sei pouco sobre esse livro. Esse livro é uma indicação da minha amiga Louise Maravilhosa, que lê muito livro de pegação, de hot e esse tipo de coisa. E ela tem várias indicações maravilhosas. Eu sei pouco sobre esse livro. Sei que a protagonista, ela é gorda. Então a gente vai ter provavelmente algumas questões aí que vão ser trabalhadas. Eu tô com um pouco de medo de como essa situação vai ser tratada com relação ao personagem principal. Mas tô ansiosa porque a Lou fala desse livro há muito tempo. Ela fala pra eu e a Gabi ler esse livro há muito, muito tempo. E aí eu estou fazendo a felicidade dela e vou ler ele. Ele é um livro em inglês, mas tá no Kingdom Unlimited. Todos os livros que eu vou falar aqui eu acho que estão no Kingdom Unlimited. Como esse último final de semana é o final de semana da final da Copa do Mundo. Sábado nós temos a disputa de terceiro lugar, domingo a disputa da final. Eu adiei a leitura desse livro, também não sei porquê. Mas no Flow, que é uma antologia de contos da Cora, Arquelana, Galantini e da Malu. E eu estou muito ansiosa. Foi muito falado. A galera gostou muito, muito, muito dessa antologia. Eu lembro de poucas coisas sobre os contos que eu vi as meninas falando sobre. O conto da Cora eu lembro que é de um jogador da seleção brasileira com um vocalista de uma banda. O conto da Arquelana é de um jogador da seleção brasileira com um jogador da seleção da Alemanha. Que sabor delicioso! O conto da Englantini, eu sei que ele é sáfico, mas eu não me lembro quem é quem ali. E o conto da Malu também acho que é sáfico, se eu não me engano. Mas também não sei de quem é, tipo, quem são as protagonistas. Mas estou ansiosa, eu acho que eu vou gostar bastante. Eu espero dar uma nota bem boa pra esse. Ele é bem curtinho, eu acho que ele tem... Eu não sei se ele chega a ter 200 páginas ou se ele tem 100 e pouca. Não me recordo muito bem. Mas ele também está disponível no Kingdom Limited, só que eu comprei ele na pré-venda. Então eu já tinha ele antes do que eu. E o último é um livro físico, que eu já falei dele com vocês. Em algum vlog de leitura que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, eu acho que foi o vlog da Maratona 24 Horas. Que é sobre o Sádio Vagalumes, da Victoria Mendes. Quase me achará. Eu amo esse livro, porque a capa dele é a coisa mais linda do mundo. Só que eu já comecei a ler ele, lá naquele vlog, inclusive. Estou na página 117, no capítulo 10. A meta é terminar de ler ele nesse vídeo. Eu estou gostando muito, eu gostei muito da escrita da Vicky. É um romance sáfico. Eu acho que ele é mais 16. E ele é muito fofinho, só que tem várias questões ao mesmo tempo. Tem uma questão política, tem uma questão de família, de relação entre família, da relação da protagonista, que é a Agatha, com a avó, com a mãe, com o padrasto. Eu espero de verdade gostar desse livro, gente, porque eu estou gostando até agora. Sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Sábado de manhã são 10h49, estamos com 2 horas, 34 minutos e 19 segundos. E eu estou em, acho que, 34% de Minutos For You. 32% no capítulo 12. Eu estou achando muito bom. Eu estou achando muito bom. Assim, vai ter que acontecer alguma coisa que eu abomine em leituras pra eu, tipo assim, não gostar desse livro. Eu acho muito difícil, inclusive. Uma coisa que eu estou achando muito legal é que, assim, eu tenho lido muita fantasia, né? Fantasia é meu gênero favorito, é o gênero que eu mais leio, e eu sou completamente apaixonada. Mas eu gosto muito de ler esses momentos de livros que são... São não ficção, mas são, tipo, né? Romancezinhos, sem relação com fantasia. Porque a gente vê ali um pouco de vida real. E é muito legal. O mais legal desse livro aqui está sendo ver os pequenos detalhes dessa história. Então, as pequenas coisinhas que o Cameron fala, algumas coisas que têm acontecido no trabalho dela, que são, assim, são... Não, trabalho dela, no caso. São coisas grandes, pelo menos na minha visão. Mas são, tipo assim, migalhinhas. E é a mesma coisa com o Cameron. Com o Cameron também são só migalhas, migalhas, migalhas e migalhas. Só que, assim, a migalha mais triturada que tem é a migalha do Cameron. E é aquele rolê que dá pra ver que tem alguma coisa por trás desse personagem, sabe? Algo aconteceu com ele, eu acho. Não sei direito o quê. Eu acho que isso aqui nunca definiu tanto um brasileiro quanto isso. Na verdade, assim, né? Essa parte aqui, coitada. Fomos com todos já. Mas, enfim. Tá entendendo? Dez pra meio-dia, eu já fiz uma pausa pro almoço, gente. Porque eu tô com muita fome. Eu acordei cedo, eu não comi nada entre café e almoço. Não, eu acordei cedo, não. Eu acordei oito e meia. Enfim, já tô morrendo de fome, porque já deu um tempo já de comer. Enquanto isso, show de abertura. Da disputa de terceiro lugar, né? Croácia, Marrocos. Ai, gente. Módee! Eu tô nervosa. Mas, assim, né? O óbvio a gente já sabe. Gente, pelo amor de Deus, tava 2x10. Mãe! Nossa, eu sou obcecada pro futebol. Vocês estão entendendo o quanto eu fico feliz com a Copa do Mundo, com qualquer campeonato. Não tem que parar, mano! Enquanto isso, eu tô aqui editando o vídeo pra vocês. Postando o vídeo de Senhor das Sombras, que vai ao ar hoje. Gente, sério. Eu acho que eu nunca fui tão feliz por ser apaixonada por futebol na minha vida, como depois desse jogo. Juro. O tanto que isso aqui foi merecido, o tanto que o Messi merecia essa Copa do Mundo. E eu tô chorando. Olha só que tem lágrima no meu olho. Eu tô totalmente cagada, porque ontem eu fui dormir 4 horas da... Eu já tinha em casa 4 horas da manhã. Eu fui dormir quase 5 horas da manhã. Tô toda cagada. Eu tô aqui com o Muflow. O jeito que a Cora quer me matar, botando isso aqui. Gente, isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Nossa, eu sinto a pessoa mais triste do mundo quando eu assisto comédia romântica. A gente ama comédia romântica. Mas eu não tenho um boizinho pra... Ah, que tristeza. Mas... Muito lindo. Eu amo a Bonnie. Bonnie maravilhosa, perfeita. Bonnie de True Brother, né? Gente, são 10h18. Eu só queria mostrar pra vocês que o saldo de hoje foi 5 horas e 48 minutos. E eu estou em 62% de Muflow. E em 34% de Muflow. Eu não li ainda. Eu vou faltar uma hora, mais ou menos. Uma hora e vinte pra eu terminar no Flow. E acho que umas 8 horas pra eu terminar o Muflow. E aí, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar pra eu terminar no Flow amanhã. Na verdade, agora eu nem tô afim de ler, gente. Eu não li. Agora, tarde, eu parei de ler. Era, tipo, quase 7 horas. 6, mais 7 horas. Porque eu não tava mais afim de ler. Segunda-feira são 2h51. E eu acabei de sair do banho. Por isso que eu tô com o cabelo molhado. Queria só fazer um comentário de como as coisas, às vezes, não saem como a gente quer, né? Tipo, eu queria muito ter gravado esse vídeo em dois dias. Mas foram várias coisas acontecendo. Eu achei que no sábado eu ia conseguir ler um pouco à tarde. Ou quando eu voltasse do rolê. Por fim, à tarde, eu fui visitar uma amiga que eu não via há muito tempo. Que é uma das minhas melhores amigas que a gente tá juntas há 15 anos. E ela mora fora. E ela quase nunca vem pra cá. Então, eu fui ver ela. E de lá, eu já fui direto pra casa de uma outra amiga minha, que a gente fez um churrasco. E eu achei que eu ia voltar meia-noite. Eu cheguei em casa 4 horas da manhã. E aí, eu fui dormir 4 e meia. E aí, a minha meta de ler no domingo de manhã também foi cagada. Porque eu acordei meio-dia, exatamente no momento em que eu ouvi meu pai ligando a televisão. Que tava começando o jogo. Aí, eu ouvi a Argentina e França. E eu, que? Acordo pra hoje. Que eu sabia que de manhã não ia conseguir ler. Porque eu tinha esteticista. 9 horas com a minha mãe. E eu acordei com a minha pressão, que foi lá no núcleo da terra. Tipo, ela caiu assim. Aí, eu falei, meu Deus. E eu, tipo, tenho pressão baixa. E tenho hipoglicemia. Então, quando ela cai, eu sei que eu preciso deitar. E dormir por um tempo. E comer alguma coisinha. Tipo, uma bolachinha, alguma coisinha assim. E depois que eu durmo, que eu volto a viver. Mas, voltando pro que interessa pra gente. Estamos com 6 horas, 8 minutos, 11 segundos e 17 milésimos. E eu li mais de Melt For You. Eu não li ainda no Flow hoje. Mas eu quero pegar no Flow pra terminar agora, né. Porque a Copa terminou ontem. Então, a gente vai terminar o livro da Copa no dia seguinte da Copa. Eu continuo amando futebol, sendo abcecada por futebol. Então, eu tô amando no Flow. Gente, assim, eu sou abcecada por esportes. Se você não sabia disso antes, tá sabendo disso agora. Enfim, estou no capítulo 16, em 43%. Tá falando aqui que faltam 7 horas pra eu terminar esse e-book. Ou seja, eu com certeza não vou terminar esse aqui hoje. Ele é um livro pequeno. Ele tem, ó, 347 páginas. 350, vamos colocar aí. E um livro de 350 páginas, eu normalmente leria, tipo, em 2 dias, tranquilamente. Só que é um livro em inglês. Então, eu leio, obviamente, mais devagar, né. E eu entendo pelo contexto. Eu prefiro ir pelo contexto. E o Cameron, ele é escocês. Na verdade, eu não tenho certeza se ele é escocês, se ele é britânico. Mas ele joga no time da Escócia. E aí, Escócia fala um inglês mais parecido com o inglês britânico. Então, tem muitas palavras que são do inglês britânico. Porque eu não sei se vocês sabiam, mas não é só o sotaque que muda, né. Do britânico pro americano. Estou gostando muito. Estou achando incrível. Teve uma cena que agora já, hum, porque o Cameron, ele vai ajudar ela, né. A conquistar o boy dos sonhos dela. Ai, gente, assim, muito bom. Vale muito a pena. 4 horas. Estamos com 7 horas e 13 minutos. E... Terminar, cara! Mano, gente, eu gostei demais, de verdade. Lembrando que, sempre que vocês lerem, tá. Avaliarem na Armas, avaliar no Scooby. Se o livro estiver no Goodreads, avaliar no Goodreads também. Eu indico demais os livros das meninas. E essa antologia foi muito legal. Eu normalmente tenho dificuldade com gostar de livros de contos. Mas esse realmente foi muito gostosinho. Muito gostosinho mesmo. Eu acho que eu vou dar umas 4 estrelas. 4 e meia. Falar rapidinho com vocês sobre essa leitura. Uma coisa muito legal que eu gostei. São 4 contos, né, das 4 autoras. E os contos, eles se ligam. E eu achei isso muito legal. Eu amo quando isso acontece. Eu acho muito, muito, muito legal. E os contos, eles se ligam com as pessoas que são citadas. Então, a gente tem, primeiro, ali, uma introdução. No primeiro conto da Cora, né. Vocês viram que ela cita alguns outros personagens do Coraverso. E aí, a gente vai pro conto da Aquelana. Que daí tem referência com o personagem do anterior. E eu acho isso muito legal. Porque isso liga mais os contos, sabe. Por mais que sejam autores diferentes que tenham escrito. Dá realmente essa sensação de antologia mesmo. Eu dei de fazer um café da tarde que eu amo. Pão francês, só que integral, com requeijão. E aí, você deixa a frigideira bem, 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 bem quente. E taca o pão com o requeijão virado pra baixo. E ele forma essa crostinha. Caguei nela, né. Obviamente, porque ela deslizou aqui. E aí, dentro, ele fica molinho ainda. Por causa do requeijão. Ai, juro. Uma delícia. E fiz um café gelado. Daquele cremoso, sabe. Amo, amo, amo. Só que ele não tá muito gelado, né. Atenção. Preste muita atenção. Por quê? Eu vim até no mesmo lugar que a gente tava antes. São sete horas da noite. Estamos com oito horas, quarenta e oito minutos, vinte e um segundos, e oitenta e seis milésimos. Estou em 54%, capítulo 20, de Mad For You. Com quatro por cento de bateria no meu quinto. Vou colocar ele pra carregar agora, então eu vou aproveitar pra ir jantar nesse momento, enfim, né. Mexer de celular, fazer vários... Nada assim. A gente avisou eu ia falar com vocês. Meu capítulo 19. Caralho, mano. Eu falei pra vocês queimam de coesia, foi a Luiz, né. Eu acabei de mandar o meu site falando que eu amo ela. Vocês não tão me entendendo, gente. Vocês não tão me entendendo, não. É que assim, é uma tensão. E aí, é um negócio. Oh, meu Deus do céu. Eu quero fazer um grande peste para dois momentos, até este momento da leitura. Esse capítulo 19, que assim, por mim, eu podia acabar essa leitura aqui que eu tava feita. Mas eu sei que tem coisa melhor por vir. Mas a parte do... Que eles vão fazer compras... Ai, sabe? Eu adoro, porque é um livro que ele vai te dando migalhas, assim. E o Cameron, ele assim, ele tinha tudo pra ser. Um babaca, filho da puta, aquele... Nossa, cara, aquele babaca mesmo. Boy lixo, heterotópico. Só que ele não é. Assim, não sei se ele vai fazer alguma coisa errada aqui. Mas até agora, ele não é. Ele fica puto, 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 puto. Assim, ó. No nível que até ela fala que ela fica até meio assim quando ele fica puto. Quando ela se coloca pra baixo, sabe? Algum comentário autodepreciativo? São oito e vinte e um. E decidi... Ui! Pegar a Sobserva de Vagalumes. Jesus, gente, a velhinha tá dormindo aqui. Decidi pegar, finalmente, pra terminar a Sobserva de Vagalumes. É uma leitura que eu tava gostando muito. Eu falei sobre ele com vocês. Gente, em algum vlog que eu esqueci que vlog que era. Mas eu vou deixar linkado pra vocês o vlog, se eu lembrar. No capítulo 10. Na página 117. E ele tem 254 páginas, se eu não me engano. É, 254. Tava gostando bastante da história. E aqui, ó, tá o... O meu nome diz, gente. A sinopse. Uma pausa aqui na minha leitura pra explicar o negócio pra vocês. Quem assistiu o outro vlog que eu falei de Sobserva de Vagalumes? Viu que eu tinha falado que eu não tinha entendido o negócio da organização desse livro. E eu acabei de entender. E agora eu vi todo sentido. Uma grandissíssima pausa na minha leitura. Tô na página 167. Estamos com 9 horas e 48 minutos. Para, gente. A live da Paola, do Livros e Fuxicos. Ela fez uma... Gente, esqueci o nome desse negócio. Uma premiação pra alguns livros. Tem várias categorias. Tipo o... Goodreads. E aí são várias categorias. Romance do ano. Thriller do ano. Não-ficção. Teve duas categorias que o Nacional Escola do Norte ganhou. E esse que eu mais estava ansiosa, que é Por Onde Eu Conheci. Que foi por causa de Cinesesia. Estouro da internet. Cinesesia tem vlog de leitura aqui no canal. Se você ainda não leu, por favor, leia. Claro, inclusive, fez os livros físicos. Mas tava bem carinho. Mas tem ele disponível no cu. Então aproveitem, gente. Porque esse livro é perfeito, perfeito, perfeito. Lembrando que os livros da Cora, na verdade, eles têm meio que uma ordem. E como Cinesesia é o último livro, ele tem alguns spoilerzinhos de algumas outras coisas que acontecem durante os outros livros. Então tomem cuidado. De preferência, leiam os outros livros antes. Já é o dia seguinte. Estou com a mesma blusa de ontem. Sim. E finalizamos esse vídeo, gente, com 10 horas e 47 minutos, 3 segundos e 87 milésimos. Vamos de resumão dos livros. O Melt For You eu não li mais, porque eu coloquei no quinto pra carregar, que ele estava com 4%. E ele não carregou até agora. Então eu não consegui ler mais. Aquilo foi o último que eu li. Mas eu tô gostando muito, 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 muito. Eu acho que ele tem muita chance de ser um 4,5. No Flow eu decidi por 4,5 estrelas mesmo. Já falei sobre ele com vocês, que eu fiquei completamente apaixonada por todos os cons. São muito, muito, muito legais. Mas se vocês quiserem uma ordem pros contos, eu acho que seria exatamente a ordem que tá no livro. Porque, ah, gente, a Cora é tudo da minha vida, entendeu? E ontem a sinestesia ganhou, eu fiquei muito feliz. Enfim, a gente não tem o que falar. Eu sou muito cadelinha da Cora. E ontem à noite eu terminei de ler Sob Céu de Vagalumas. Nossa, eu praticamente li tudo ontem, mas enfim. E eu gostei, gente. Eu gostei bastante. E eu fiquei muito chocada, porque assim... Deixa eu contar uma coisa pra vocês que eu não sabia. Na primeira parte que mostra o Júlio, acontece um acidente, né? E aí, esse rolê, ele desencadeia várias coisas que vocês não estão entendendo, que eu achei muito bom. Os personagens são muito legais. A forma como a história acontece é muito legal. E os elementos que são usados na história também é muito legal. Eu vou finalizar com quatro estrelas. Eu acho que a principal característica desse livro é ele ser muito fofinho. Ele trata de alguns temas, sim. Tem algumas coisas, sim, que acontecem, que são mais assim, tipo política. A questão da família, a questão da outra personagem também, os envolvimentos que tem aqui, as amizades que tem aqui, quem vai saber do quê, quando que vai saber o quê, quando que vai descobrir. Porque eu gostei bastante da escrita dela. Eu não me conectei muito, 100%, a ponto de dar cinco estrelas favoritado pra esse livro. Mas eu achei que é um livro bem legal, então vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, como eu já falei. E também deixa aqui seu comentário se você já leu algum desses livros, ou se você tem alguma indicação de livro. Lembrando que aqui na descrição também tem um link pro nosso grupo, pro chat do nosso grupo, aqui no canal, que eu sempre posto lá quando sai vídeo novo, a gente dá uma conversada também. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.